Nesse vídeo vamos pegar 10 itens grátis na cor azul E entre esses itens vamos ter cabelos femininos e masculinos E já aproveita e coloca aí nos comentários qual a cor que você quer para o próximo vídeo E o desafio de hoje é comentar a palavra Nuvem de olhos fechados Quero ver quem vai conseguir Lembrando todo mundo que tentava ou tá dando um coraçãozinho E já aproveita, se inscreve, deixa o seu like e estamos rumo aos 200 mil inscritos Vamos então para o primeiro jogo O jogo se chama NFL Shopping Esse jogo daqui Então pessoal, para a gente estar ganhando o item desse mapa é muito fácil Na verdade eu já até mesmo ganhei Tudo que você tem que fazer é ficar esperando alguns segundos até aparecer o emblema Assim que aparecer o emblema significa que você já ganhou o item E esse daqui é o item que você consegue ganhar dentro do mapa O jogo é o NFL Quarterback Esse mapa daqui Para estar ganhando esse item tudo que você precisa fazer está entrando no mapa Pessoal, assim que você tentar entrar no mapa vai aparecer essa mensagem Se aparecer ela fiquem tranquilos que mesmo assim você vai ganhar o item Você espera mais alguns segundos depois clica em sair Onde você vai estar vendo o item que você ganhou Que no caso é essa mochilinha aqui E se você quer aprender como conquistar Robux É só você vir no meu perfil e clicar neste link O jogo se chama CurioC Esse jogo daqui Pessoal, sem que você entrar dentro do mapa é só você estar me seguindo onde eu estou indo Chegando aqui a gente vai entrar no Escape Rules Nessa parte daqui Inclusive, se você quiser aparecer no final do próximo vídeo Comente a hashtag Minoto Que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo Chegando aqui, você vai estar entrando nessa parte que é o Space Vamos entrar aqui e clicar em E para interagir O jogo vai começar em alguns segundos, é só esperar Assim que o jogo começar pessoal Você só precisa esperar dentro do mapa durante 5 minutos Se você quiser você pode estar jogando Mas não tem necessidade, é só esperar mesmo 5 minutinhos E pronto pessoal, já consegui aqui o nosso emblema com o item E essa daqui é a mochilinha que a gente ganha dentro do mapa O jogo se chama Work at a Breakfast Place Esse mapa daqui pessoal O item pessoal está bem aqui Vamos estar interagindo com ele para ver o que você precisa fazer Aqui explica tudo o que você tem que fazer Então está falando para a gente se juntar Entrevista de emprego e nananera Mas eu vou explicar para vocês como é que faz na prática Que às vezes pode ser um pouquinho confuso Primeiramente a gente precisa estar seguindo o grupo do criador Para isso, a gente vai estar saindo Clicando nesse botão E aqui pessoal, no seu Roblox Você vai estar vendo aqui na parte do Developer Está vendo aqui no grupo Clicando entrar no grupo Depois que você seguir o grupo Tudo que você vai fazer é clicar em Consiga um emprego aqui do lado E você até pode vir falar com esse moço Ele vai te explicar como funciona Como eu trabalho aqui Você pode colocar E ele vai explicar Que primeiro você tem que estar entrando no grupo Depois você pode estar vindo aqui Olha, na entrevista de emprego E clicar nessa parte Para a gente estar indo nesse servidor Essa parte pessoal Ele vai fazer meio que uma entrevista de emprego ali Com algumas perguntinhas super simples Que você vai conseguir responder tranquilamente Lembrando que você pode errar até 3 vezes Porque tem uns xizinhos ali em cima E você tem até 3 chances de errar Mas fique tranquilo que eu vou deixar minhas respostas aqui Porque as perguntas sempre são iguais para todo mundo Então vai fazendo o vídeo E fazendo na maior calma Que você vai conseguir também fazer Agora pessoal A gente vai vir falar com ele de novo Ele vai falar basicamente Que quer que a gente faça algumas tarefinhas para ele A primeira coisa que a gente tem que fazer É estar indo fazer uma panqueca de mirtilos Que ele pediu Você vai clicar aqui em Teleão transportasse para a sala pessoal E caso você não saiba como faz Pessoal Aqui primeiramente a cozinha Vamos procurar onde está a farinha Pegando a farinha Vamos colocar em bater a farinha Depois vamos usar o liquidificador Vamos para o fogão E agora vamos colocar o sabor que a gente quer Que no caso a gente vai estar pegando os mirtilos Que é esse daqui Prontinho Temos a panqueca de blueberry Agora a gente vai estar voltando para falar lá com o Smurfy Cat Você ainda gasta seu dinheiro comprando Robux no Roblox? Então eu te apresento a Death New World É a melhor loja de Robux no Discord Onde você pode comprar Robux muito mais baratos A loja tem mais de 2.500 avaliações Lá também você pode comprar qualquer Game Pass Com preço super baratinho O que você está esperando? Pare de jogar seu dinheiro fora e vai para a Death New World Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado Vamos clicar para estar interagindo com ele Agora ele precisa que a gente encontre 30 cogumelos Que estão espalhados pelo mapa Pessoal a gente nasce aqui E os cogumelos ficam tudo aqui nessa direção A gente precisa pegar 30 desses cogumelos Para pegar eles é bem fácil É só você chegar perto e clicar em coletar Você clica aqui e pronto A gente coletou um E agora a gente tem que pegar o máximo que a gente conseguir Enquanto eu estou pegando os cogumelos Aproveita e se inscreva no canal E deixa seu like Estamos com uns 200 mil inscritos Pronto galera Já peguei todos E agora a gente tem que voltar para lá Pronto Podemos interagir com ele Então bora lá fazer o milkshake Clicando aqui nesse botão Agora a gente vai vir na parte da cozinha Vamos virar aqui E tá pegando esse copo de milkshake E tudo que a gente vai fazer Vim nessa máquina de faça milkshake E clicar em shake sombrio Prontinho Agora a gente precisa voltar onde ele tá Lembrando que se você reiniciar o jogo Você vai perder os itens que você tá na sua mão Agora tudo que a gente vai fazer É vir entregar para ele Agora ele quer que a gente dê para ele 10 mil de dinheirinhos Então bora lá conseguir essa grana Para isso a gente vai ter que vir na parte de teletransportar E realmente estar trabalhando Pessoal Então vamos ter que atender aqui a galera Que tá pedindo as coisas Depois que o seu pedido estiver pronto Tudo que você vai fazer Vem no cliente E vai tá dando pra ele Ela vai ficar agradecida E vai te dar um dinheirinho Então pessoal Finalmente consegui aqui A minha quantidade de 10 mil de dinheirinhos E agora eu posso tá voltando aqui Pra falar com ele E basicamente ele vai pedir agora Pra gente chegar no level 80 Tá? Óbvio que como você vai precisar da moeda Você já vai tá num level muito perto De chegar nisso Tudo que você vai continuar tendo que fazer É continuar aqui trabalhando E pessoal A dica que eu vou dar pra vocês É pra vocês verem aqui pessoal Onde você lava a louça E tá lavando as roupas Tá? Aqui tem esse cabide de roupas sujas E aí você só precisa ficar colocando Essas roupas sujas aqui E depois elas vão ficar molhadas E você coloca a roupa molhada Bem aqui na secadora E essa é a forma que eu consegui chegar mais rápido Tá? Então eu recomendo que vocês fiquem Só aqui na cozinha fazendo isso Prontinho pessoal Já cheguei aqui no level 80 Agora a gente pode voltar pra falar com ele E agora vamos tá fazendo aqui a última task Conversando com ele Beleza pessoal Agora eu já consegui ficar no tempo É só você vir aqui no ezinho Clicar E ele vai falar assim Olha Você conseguiu 60 minutos E aqui ele tá falando Que a gente só precisa sair E tá voltando pra falar com ele de novo Que ele vai tá dando pra gente O Free o GC Pessoal Agora é só clicar pra tá obtendo ele bem aqui E esse daqui é o item Olha só que fofinho que ele fica pessoal O jogo se chama O GC Matthew Race Esse jogo daqui Pronto pessoal Já entra aqui dentro do mapa E se a gente clicar aqui na parte do GC A gente consegue ver todos os itens que estão disponíveis No caso a gente tem dois cabelos na cor azul Esse daqui que é 100% azul E esse que é azul com preto E pra tá conseguindo eles A gente precisa de uma quantidade de 60 troféus E 115 mil de timers E pra conseguir tantos timers Tanto essa quantidade de troféus É até que bem simples Pra conseguir o timer Você consegue perceber que tá subindo Porque cada segundo Na verdade que eu fico dentro do mapa Vai subindo ali minha quantidade de timer E pessoal Conforme você vai ficando no mapa Vai subindo mais E aí você só tem que esperar Até chegar a 115 mil de timers Só que pra gente acelerar esse processo Tem também a parte dos wins Porque é a parte das vitórias A cada vez que você ganhar aqui dentro do mapa Você vai tá ganhando uma vitória E mais 250 de timers, tá? Pra tá ganhando nesse jogo Você precisa completar aqui Em primeiro lugar Essa brincadeirita aqui, tá? Mas eu já vou explicar pra vocês Como é que funciona Inclusive caso você não queira jogar E queira só ficar AFK Tem essa opção aqui ó De AFK Mode Se você habilitar Você não vai ficar saindo do jogo toda hora, tá bom? E além disso A gente também tem a parte das códigos Que aqui se você entrar nesse grupo do Discord Pode ser que eles estejam divulgando lá Alguma quantidade ali de códigos Pra você conseguir mais timers, tá bom? E tem essa parte também das quests Que você pode tá fazendo Se você entrar no grupo Pular 500 vezes e tudo mais Você pode ficar aqui ó Em Claim E aí você vai ganhar alguns presentinhos, tá bom? Então agora vamos para o minigame Que eu vou explicar pra vocês como funciona Pessoal, eu já tô aqui dentro do jogo E basicamente ele é um jogozinho de matemática Se você reparar aqui em cima Fica a quantidade da resposta, né? Então tipo 2 mais 6 No caso a gente tem que pular Aonde tá o número 8 Então olha Se eu vir aqui pra onde tá o 8 Eu já vou tá conseguindo ganhar E o objetivo é eu chegar até o final Sem cair nenhuma vez Caso eu caia, eu perco, tá bom pessoal? E aí se eu chegar em primeiro lugar Eu vou tá ganhando aquelas vitóriasinhas Do jeito que eu mostrei pra vocês Então eu tenho que tentar completar Todo esse percurso Sem cair nenhuma vez E ir em primeiro lugar Como você pode ver Olha, tá todo mundo meio que no mesmo caminho, né? Mas aquela menina tá em primeiro lugar, tá? Mas eu acho que não tem necessidade De a gente chegar realmente em primeiro lugar A gente só precisa completar Então pessoal, depois que você finalizar E ganhar os trofézinhos tudo certinho Você pode tá pegando aqui o seu item Só clicar em Purge Que você já vai tá comprando E esse daqui são os cabelos Que você consegue dentro do mapa Muito lindos Não é mesmo, pessoal? Então gente, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau E tchau